Precisa, você não precisa. Nossa, mas a gente não sabe o que. Eu sou um monte de medrosa. Ah, medrosa por quê? Patrícia, você vai pra você. Você tá levando a terra, não? Não, não. Não, não. Se a gente não manda embora, aí você fica em casa. Você não precisa. Aí você tá pra se mandar. Um pouquinho de sombra. Ih! Vem aqui. Vem aqui. Ó o tal do banheiro. Coitada. Não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mais uma em cima da minha. É. É. É que se eu tirei. É. Estou falando que a gente tá preocupada em fazer litras pra dar aula. Pô, vai procurar. Não, litras vai pra quem. Não, então. Fazer as coisas pra dar aula. Se quiser ainda. Tem muita gente que usa. Não. É. Ela tem leitas, ela tem nutrição. Não precisa de... Mais um monte de cinta. Não precisa de... Mais um monte de cinta. Não precisa de... Não precisa de... Não precisa de... Não, não usa. Não. É fruto dos católicos. Comprei uns tantos meses. Seis meses não precisa usar. Só olha se não precisa de tracos. Pior que tem tracos lá dentro. Essa aqui, ó. Essa aqui é nova. Essa é de baixo. É toda, ó. Pior que tem tracos lá. Aquelas tracos de rabinho. Aquelas que cobram. Cobra. Mais uma fã. Tem. Tem. Aquelas letras. Aquelas que são chatinhas, elas demoram pra comer. Ah, tá. Aquelas que são chatinhas. Aquelas que são chatinhas. Aquelas cobrinhas. Ah, não tem. Parece um lagartinha. É com sono. Vaude dormir um pouquinho. Você sentou? Você veio com a água? Não, eu vi a água e a água senta. A marcou? Santander aqui? Não. Eu tenho que tirar dinheiro. Santander tem que pagar. Não, eu tenho que tirar dinheiro. Você pega o... É hoje nesse lugar? É hoje? Pega o carro, que a parte não... Então, pega... Não, eu acho que você vai ter que ir com isso. Por quê? Porque tem que dar uma autorização. Não vou mandar fazer... Talvez não. Eu concordo com a partida. Vocês não eram nada. Vocês têm que aceitar. Vocês são casados. Tem que levar a assinar. Parcial de venda. Você não herda, mas você tem que concordar. Por causa dos nossos filhos. Se eu quisesse fazer uma operação, eu não quero nada. A vida de casa. Já tem que coberta e dizer, não, aqui é os filhos da gente. Por isso tem que ter um... Eu tenho que assinar. O marido e a... Você e ela também. Eu tenho que assinar. Eu tenho que assinar. Por isso que a... A Eva quando separa... Eu não quero tudo. A Eva quando separa... Você já tem tudo, né? Ai, dona... A Eva quando separou do marido a uma casa que tem ao lado, eles venderam e deram para o cara. Para depois... Para depois... Para depois... Agora...